Fala galera do Canta Comigo, aqui é o Célio Black, estarei interpretando a música do Cazuza, Codinome Beija-Flor. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor? A emoção acabou, que coincidência é o amor? A nossa música nunca mais tocou, pra que ousar de tanta educação? Pra destilater ser as intenções, desperdiçando meu mel, devagarinho flor em flor, entre os meus inimigos beija-flor. Eu protegi teu nome por amor, em um codinome beija-flor. Não responda nunca, meu amor, pra qualquer um na rua beija-flor. E só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, de jeito de não sentir dor. Prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom do amor.